Eu acho que pegou Peguei de novo Marvadinha É difícil Tem que ter paciência Muita paciência nessa hora Onde é que está tudo? Estou no banheiro Estou no banheiro Mexendo no meu caquedo Ai Essa mão é chata Ei Marlinha Entenda O que é dentro? O que é dentro? Molinha Ai. Eu vou. Tu é voia e viu É O que é dentro? O que é dentro? Eu não posso nem ir no banheiro com a Jaca. É, Jaca. É pra ir no banheiro, tem quebradinho. Né, dona Jaca? Consegui, foi, tá no lugar, tá no lugar, Marvado, agora sim. Olha que barulheira. Barulheira? 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 É, tui. Agora eu vou montar aqui. Vamos montar a coisa toda agora. Deixa eu ver aqui. É, dá pra montar direto, acho. Aqui. Eu tenho que colocar isso, Marvado, aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Vamos virar a câmera aqui. Assim que facilitar. Tem que colocar esse aqui, vai ter que ser Marvado aqui. Esse aqui é do motor. Aqui. Entra. 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 O filhinho precisava ter tirado tudo. Esse daqui aqui. É do cabeçote. Aqui. É do cabeçote. Esse aqui. É um dos principais que não pode. Tem que tomar muito cuidado com o siflete aqui. Tem que ir. Achei? Achei Marvado! Que Identificização. Deixa eu ajeitar a câmera Deixa eu ajeitar a câmera aqui Coisa tá meio Meio maluca aqui Quero fazer esse vídeo inteiro Pra vocês verem como é que é a coisa Aqui é o cabeçote de áudio E tracking Esse é o mais fácil de colocar Aqui E agora o da Esse da Que toca aqui O motor Aqui Esse é o mais magentinho Que tem e fica num lugar muito escondido Pegou Vamos encaixar aqui Encaixado Tá certinho Essa parte aqui é muito importante Vou mostrar aqui Isso aqui Se não tiver essa peça aqui Que ela conecta Aqui Essa peça conecta Essa base Com essa base Ela dá o aterramento Se não tiver Essa peça aqui Ele Fica toda chuviscada A imagem A imagem fica toda chuviscada Sem essa peça aqui Essa peça aqui é essencial Não pode ficar sem De jeito nenhum De jeito nenhum Não pode ficar sem essa peça Fica tudo virado em chuvisqueiro Ela faz o aterramento Entre a placa e o E a base do Do cabeçote Ela tem que ficar bem firme Isso aqui Fica bem apertada Para fazer o aterramento Vai só dois parafusos Não sei porquê Mas vai só dois Não sei se dá diferença Se colocar mais outro parafuso Deu Agora vamos colocar o Isso aqui Eu dou Ajeitar a câmera Aqui que está caindo Isso aqui Cabeçote de gravação Cabeçote de gravação Essa corte A princípio está pronta E essa parte está pronta Agora Deixa eu mudar a câmera Aqui de novo Tirar o zoom aqui Agora vamos montar Aqui Vamos montar Onde que vai a fita E aqui O cachorro Não está muito afim Não está muito afim Não está muito afim De encaixar Por que Não está se fresquendo Agora foi Agora foi Agora encaixou Agora está na mão Colocar os Parafusinhos Fino Fino Esse fininho Vai atrás Dele Aqui Parafuso Comprido Vamos Comprido O outro Vai aqui E vai aqui E vai aqui E vai aqui Agora Vamos finalizar Aqui Colocar esse daqui Tiro At Gente Segunda Aqui Tiro mexer e esse vídeo que estou fazendo o reparo é desse aqui ó um gradiente devia ter falado no início do vídeo mas é um gradiente deixa eu dar uma pausa agora para testar ele agora vamos testar deixa eu ligar na tomada funciona explode ligou vamos ver aqui no power power eu acho que é aqui nesse canto aqui tá ligado deixa eu pegar aqui um botar uma fita para ver o que acontece agora puxou a fita beleza pura e ele se desligou porque que ele se desligou vamos ver o que que eu uso aqui vamos dar um play tá funcionando tá fazendo a fita tá rodando não sei porque que se desligou tá funcionando deixa eu dar um stop nele aqui deixa eu ver que está o botão do stop 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 está aqui stop vamos dar um energético para ver vamos dar um energético para ver uhum ok vamos de novo uhum puxou vou ter que fazer ele funcionar agora por causa que isso aqui está há muitos anos parado vamos fazer ele funcionar vamos fazer vamos dar um stop de novo aqui no jet teste aham veio beleza agora vamos pro teste na tv agora vamos desligar aqui vamos dar mais uma pausa agora agora vamos fazer um teste na tv vamos ver como é que está a situação dele agora vamos ligar ele no power já ligou na tv lá vamos colocar a fita para ver como é que ele vai se comportar com o tempo esta jovem mãe se acostumará a cuidar do filhote o pai do filhote está mais dedicado a tarefa de alimentação é o único macho do grupo e é o pai de todos os filhotes mas não toma parte na criação deles o pai do cabeçote o pai do cabeçote os colobos vivem em meio a seus alimentos comem folhas e há uma grande quantidade delas já deu uma melhorada mas para obter suficiente energia tem que comer grandes quantidades e a vida pode ser dura para o precipitante dá mais uma limpadinha no cabeçote sua mãe e sua comida nestas florestas nevoadas ó ó tá melhorando e tá bem sujo tá melhorando já a situação os imbros, as coníferas, as figueiras e outras árvores silvestres e tá funcionando mais um videocassete recuperado vamos dar mais uma olimpada aqui é ficou muito mais tarde destruído por causa de uma gigantesca explosão resta apenas no lado oeste de sua cratera um penhasco de 1.500 metros sua última erupção muito mais suave acrescentou este cone de cinza há cerca de 100 anos na direção oeste este é um sul Kilimanjaro cujas famosas neves contradizem suas origens vulcânicas na época em que a grande falha africana estava começando é, vou ter que dar mais uma limpada melhor deixa eu dar uma pausa aqui pra limpar bem o cabeçote dele dei mais uma limpada no cabeçote e vamos testar ele dei mais uma limpada neve vamos ver tem que dar uma limpada mais profunda no cabeçote dele abaixar o volume aqui tem que dar uma limpada mais a fundo nele ele está meio em preto branco ele está meio em preto branco não está legal ainda vou dar mais uma pausa aqui bom de novo terceiro teste terceira limpeza vamos ligar aqui desliguei liguei tá ligado terceira limpeza tá bem sujo mas já está começando a emparelhar a imagem já está começando a pegar cor já tem que ser com muita calma só para limpar o cabeçote deixa eu dar mais uma vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá gente aí não é querido né vamos lá rick Deixa eu dobrar o papel aqui. Muito sujo! Muitos anos parado. O Narvago não está muito afim de pegar uma cor. Vamos trocar de fita. De repente pode ser a fita. Vamos ver. Bom, vamos terminar por aqui o vídeo. Ele está dando uma melhorada, mas vou ter que passar um limpa contato. Está querendo dar uma cor aqui. Não vou ter que dar mais uma melhorada, mas está funcionando. É um pequeno detalhe. Tem que ter paciência. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo e valeu!